Cheguei de surpresa, piei no meu cu Prendi ele embaixo lá do jamelão Tirei toda a tralha, pus de pendurada Na ponta rachada de um velho morão Joguei o baixeiro pra eles secarem Por cima da cerca feita de caixão Uma corda bem longa unida ao cabreço Deixei amarrado, rastrando no chão Porque o danado do meu burro preto Só tinha um defeito De ser bem fujão Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Jeito de roça Pessoal, vamos tirar os ovos das marrecas Das marrecas Que estão colocando ali De baixo pé de pitanga Descobri também que as galinhas Algumas estão botando ovos aqui Vou mostrar pra vocês, pessoal Essas galinhas não é fácil não Então, vamos embora Então, pessoal Eu no meu esposo Descobri um ninho aqui Olha aqui onde elas estão colocando Escondido aqui, pessoal Eu vou deixar aqui Pra juntar mais um pouquinho Mas olha pra isso E as marrecas estão colocando ovos De baixo pé de pitanga Sem contar que no quintal Acho que tem ovos espalhados também Estão pra vocês Aqui eu tô levando a comida A ração deles, né? Pra tá colocando Que esse horário de Quatro e meia Cinco horas É a hora que eu tô colocando Aqui a comida deles Vamos lá Botar aqui um pouco de ração Aqui pras galinhas também É que chega essa hora Daqui a pouco elas se recolhem Aí eu já desço aqui no esquema Aqui dentro Vai lá vai, grandão Grandãozão Deixa eu acertar aqui Pra não virar Bota agora lá Pra esmarreco Os marrecos Só tem que andar aqui Pelo quintal Pra achar os ovos também Porque Só tem duas Colocando ali na Debaixo do pé de pitanga Deixa eu ver como tá aqui A ração deles Eita Chega essa hora A gente fez esse cano aqui Cortou esse cano de PVC Tem mais nada E aí daí a gente enche aqui esse cano Eu enche de manhã de tarde Mas geralmente como eu tô botando mais agora Aí eu tô enchendo só Só a tarde Que eu boto bastante Então pessoal Aqui ó Já botei Já enchi esses canos aqui Mas eu não encho até em cima não Que fica muita coisa Eu encho mais ou menos Aqui um pouquinho assim ó Na metade Que aí dá pra ele escober Agora à noite E amanhã de manhã Aí fica tranquilo Daqui a pouco eles tão vindo comer Que tava no horário Agora vamos dar uma dada aqui no quintal Pra gente ver se acham os ovos né Os ovos da Esmarreca Elas tão colocando tudo espalhado É pessoal É Como diz aí o título do vídeo né A melhor terapia é essa aqui É cuidar de bicho Não tem coisa melhor viu Você que tá querendo aí Uma distração Tem um espaçozinho aí bom Ou até pequeno mesmo Só dá um jeitinho Aqui onde tem um golo Aqui Tudo espalhado Olha aqui Isso aqui é da Marreca Pompom Daquela Marreca ali ó Aqui Isso aí é lugar de botar ovo Aqui no meio Como que eu vou achar os ovos hein Sem vergonha Hein Ó Ainda rebolando Vai até que achar outro Daquela Marreca ali pequenininha Ela tá colocando em alguns Quando eles por aqui Nunca mais vi ovos dela Nunca mais Ela sempre fica aqui ó Nessas moitazinhas Mas não tô achando não Tô vendo nada não Pé de amora Tá muito carregado Pessoal Muito carregado Tá lotado Elas estão lá com medo Pô Olha só pessoal Pé de amora como tá Meu Deus Aí É bom fazer geleia Minha mãe veio aqui Fez geleia O ano passado Tem vídeo aí no canal Ela falou que esse ano Vai vir de novo Tem umas maduras Davi tá ali pintando Ali a carrocinha Então vamos dar uma olhadinha aqui Ver se eu acho os ovos Já faz ou até agora Não botou ovo nenhum Dá uma olhadinha aqui Olha só Aqui tem umas formigas Misericórdia Misericórdia Mas eu acredito que aqui não Aqui não tem nada não Aqui é um casalzinho de fazão Esse aqui é o fazão canário Até agora não botou ovos Até agora Eu sempre dou uma olhadinha Mas não tem nada não O plástico lá é O plástico ele ressecou Mas como agora já A gente já não tá Né O inverno já se foi Entrou primavera Já não fica aquela geladeira Né Aí não tem problema não Só vou dar uma renovada depois Mas Eu vou tirar tudo E não vou colocar por enquanto Porque ali tem um muro Então não entra friagem não Vamos ver aqui É pessoal olha aqui ó A quantidade ó Que eu achei Deixa eu focar Aqui Eita isso vai dar um trabalho Pra tirar meu pai Mas vamos puxando aqui Porque ali É muito difícil de entrar Não tem como entrar Mas eu vou tirar Um por um ali Vou puxando aqui Com a vassoura Igual eu fiz uma vez Que eles já tinham colocado Ovos aqui uma vez Tinha parado Agora Estão colocando novamente Vamos ver aí Se a gente Consegue tirar Pessoal Esse pé de pitanga aqui É uma delícia Muito doce Meu Deus Delícia mesmo Que morou na roça Foi desde criança E na mente Carrega Pessoal Tentar tirar aqui É difícil Gente Não sei quantos ovos Tem aqui ó Vou tentar tirar um por um Porque se eu quiser Que eu não quero quebrar Quanto lugar bom pra ela Botar o jovem dela Eita É muito difícil Ter esse jovem aqui Porque não dá pra entrar Sem contar Que aqui tem uns formigas e nove E morou na roça Foi desde criança E na mente Os ovos são muito grandes Sem nome São da Marreca Pompão também Tomou o teu banho Com sabão de bola Água da rica Pra ir à escola E fez travessura Por sobre a pinguela Que desmedorado Abriu a canção Eu sei a certeza Que agora me diz Que foi a cabine Que sempre me diz Do jeito da gente Você vem mais feliz Tem que tirar um por um Pra não perder Eita Agora se perdeu Que morou na roça Ele disse pra mim Que um dia dormia Em coxão de capim Que eu na cama usava Vem sol de morim Que foi de coberta Pineca negrinha Que morou na roça E usou farina Que eu sei que é E se o cheiro Da tal violina Que os alunos A gente Até agora Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, quatro, cinco ovos E viu de canivete Castrar o leitão E pra desinfetar Colocar só limão Curar a bicheira Não precisa não Que só a lama Resolve a questão E morou na roça E viu as reiteiras Ferrando chamar A guia na porteira Leão com laço Em sua garoteira Mercura de ser Pra da salveira Eita, faz tanto Que gole de cimera Outro Que morou na roça Foi desde criança E na mente carrega Alegre lembrança Tomou o teu banho Finalmente útil Olha pessoal A quantidade aqui De ovos Que eu peguei Aqui debaixo desses matos Quem morou na roça Foi desde criança E na mente carrega E na mente carrega Alegre lembrança Tomou o teu banho Com sabão de bola Na água da pica Pra ir à escola E fez travessura Por sobre a pinguela E derrubar